E aí galera, aqui quem falou o Victor. Vídeo de hoje pessoal, eu vou abrir a porta do boss mais forte do Old School Runescape, que é o Nex. Vamos lá pessoal, eu matei os 4 bosses ali na God's War Dungeon nos vídeos passados, agora a gente vai estar chegando lá pra abrir a porta, né? Eu já estou aqui com as... Cadê os negocinhos, pessoal? Já estou aqui com as 4 pedaços da chave, que é Bandus, Zamorak, Seradomin e Armadil. Também a última miniquest que eu tenho pra fazer um jogo, eu estou com tudo completado já, Quest Cape. E falta só agora de miniquest a Frozen Door, que é literalmente a miniquest do Nex. Vamos lá pessoal. Estou aqui com a armadura bem tank, porque eu não quero levar dano antes de chegar lá, porque eu vou descer ali na God's War Dungeon. Partiu. Chegamos. Chegamos. Descer lá embaixo dá quantia magia. Deixa eu só... Vê se dá pra usar aqui. Ó, já formei aqui a chave. Frozen Key. Vamos lá, vamos descer também. Tem que... Acho que é por aqui, vamos lá. Aqui ó, Frozen Door. É aqui mesmo. Partiu. Já vou desativar o anti-magia, vou conversar com a moça aqui, né? Por favor moça, libera a entrada pra noéreos. Será que ela é morto-vivo? Ela tá com um aspecto meio esquisito, acho que é um fantasma, sei lá o que é isso. Ah, boa sorte. Entrar aqui, né? Pode ser perigoso. Você quer entrar? É óbvio que eu quero entrar. Já vou entrar aqui. Cacilo! Acabou de vazar. Antes que eu morra, né? Mas vamos ver se eu conclui a missão. Aí, eu conclui a missão, pessoal. Eu nem cheguei lá pra ver a Nex, mas... Foi basicamente isso, abriu a porta da chave do Nex. Numa futura oportunidade eu faço no Nex, mas não hoje. Que puta que pariu. Esse boss deve ser difícil pra cacete. Não vou fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Deixe seu like e inscrição pra propor conteúdo do canal. E até mais!